Antônio Santos Filho, diretor do DINIT, com quem já tratamos todos os assuntos importantes aqui da nossa Bahia. Queridos colegas parlamentares, e aqui eu cito Raimundinho da Pesca, deputado José Rocha, deputado João Carlos Bacelar, o vice-líder do governo, Cláudio Cajado, deputado Paulo Azzi, filho da região, que tanto lutou também por essa BR. Eu acho que assim como todos os baianos ficam impressionados, presidente, como é que a duplicação dessa BR pulou a Bahia, foi para Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Nordeste e afora, e esqueceram da Bahia, que tanto dedicou, do seu povo valoroso, sofrido, e que viu o descaso de governos anteriores deixando essa obra inacabada. Precisou vir Jair Bolsonaro com o tarcisão do asfalto para entregar agora o trecho duplicado da 61 e mostrar para o nosso povo que o governo é para melhorar a vida da nossa população. Meu caro deputado Alex Santana, deputado Adolfo Viana, filho aqui presente, prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, presidente, com quem, juntamente com o ex-prefeito José Ronaldo, que foi nosso candidato a governador na última eleição, que lhe defendeu no debate, travamos uma luta imensa, toda a bancada, todo o povo da Bahia, por uma obra, presidente, que não é de Feira de Santana, por uma obra que é do Brasil, para uma obra que ataca diretamente o dia a dia de milhões de baianos e brasileiros, que é o Rodonel de Feira de Santana, que o ministro Tarciso já conhece bem, pois foi fruto de muitas atividades. Prezada a prefeita Tânia Oxida, de Conceição do Jacuípe, e eu faço questão, presidente, de citar aqui cada um dos prefeitos presentes, saúdo também os vereadores, em nome aqui do vereador Sidininho, os deputados estaduais, em nome do capitão Alde, e falo aqui do prefeito Aldemir, de Esplanada, de Ariacílio, de Vazedo, de Binho da Mota de Laje, de César, de Milagres, que está aqui presente, por onde passa também um importante BR, que é a integração para todos os baianos, de Gão, de Mutuípe, Franklin Leite, de Serra Preta, presidente, que no meio dessa pandemia, assumindo a prefeitura destroçada, conseguiu ainda, com todo o esforço, atrair uma indústria para dar emprego para um povo nosso, que está sofrendo demais, muitos passando fome. E é aí onde entra o Ministério da Cidadania, o braço social do governo Bolsonaro, não só através do Bolsa Família, presidente, que aqui contempla mais de 30% do povo baiano com Bolsa Família, só até março, nós já conseguimos pagar mais de 1 bilhão de reais do Bolsa Família, e já entramos agora engrenados no auxílio emergencial, desde o dia 6 de abril, e atendendo ao seu apelo, conseguimos, junto à Caixa, a antecipação do saque do auxílio emergencial. É dessa forma que o governo Bolsonaro tem feito a sua parte, para estar junto daquele brasileiro que mais precisa. prefeito Germano, de Ribeira do Amparo, Manelita Argolo, de Entre Rios, Joaquim, de Entre Rios, Daniel, de Nova Tarana, Marcelo Pedreira, meu vizinho lá de governador Mangabeira, Prezadas Amigos e Amigos. É dessa forma, pessoal, que chega a ação do governo. Aqui, presidente, tem gente de muitos partidos, aqui não é um movimento partidário, aqui é um movimento de cooperação e união, de todos nós, do povo brasileiro, para superar esse momento de pandemia. E o governo federal tem feito a sua parte. O senhor deu o seu exemplo, presidente, quando chamou lá no Alvorada o chefe de todos os poderes, para que juntos, ao invés de estar em queda de braço, a gente possa somar. Meu cara é de Naldo, de Cruz das Almas, esse guerreiro amigo que atua pelo bem de sua população, para que juntos nós possamos, presidente, superar esse momento de pandemia. Então é dessa forma que juntos vamos cada vez fazer mais. aqui na Bahia, estaremos irmanados, lutando pelo benefício e pela melhoria de qualidade nossa vida, do nosso povo. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Muito obrigado, presidente Sarciso, por essa BR entregue, que além de desenvolvimento, turismo, é também segurança e qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado, amigo. Fará uso da palavra o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Bom dia a todos. Senhor presidente Jair Bolsonaro, meus caros colegas ministros, ministro Gilson, ministro João Roma, meus caros deputados federais aqui presentes, que sempre têm nos apoiado em todas as oportunidades. deputados Zé Rocha, deputado João Bacelar, Cláudio Cajado, Paulo Azzi, que aqui de Alagoinhas deve estar feliz com a duplicação hoje. Deputado Adolfo, deputado Abílio, é uma alegria estar aqui. A primeira entrega, presidente, que o Ministério da Infraestrutura fez foi na Bahia. Foi um trecho da 235, da divisa de Sergipe até Jeremoabo. Nós entregamos naquela oportunidade com muita alegria. Em julho de 2019, nós estivemos juntos aqui na Bahia novamente, entregando o aeroporto de Vitória da Conquista. Maior investimento da aviação regional até hoje no Brasil. E naquela oportunidade, a gente falava do que ia acontecer. Uma série de investimentos no Estado da Bahia. E esses investimentos não pararam. entregamos as obras do aeroporto de Salvador, 2,3 bilhões, para fazer com que esse aeroporto movimente até 30 milhões de passageiros usando. Entregamos o terminal de contêineres de Salvador, do porto de Salvador. Maior investimento portuário do Brasil, 700 milhões de reais no terminal de contêineres. Começamos a entregar rodovias, uma atrás da outra. entregamos 84 quilômetros na BR-349, entregamos 80 quilômetros na BR-030, entregamos mais de 67 quilômetros de pavimentação na BR-135. E não está parando por aí. Entregamos 15 quilômetros aqui na BR-101. E hoje, novamente, estamos aqui para entregar a duplicação na BR-101. 22 quilômetros de duplicação em pavimento rígido. 22 quilômetros que vão diminuir o tempo de viagem, que vão ajudar as pessoas, que vai reduzir o número de acidentes. E não vai parar por aí. Até o final do ano, nós temos condições de entregar mais 51 quilômetros, mais 30 quilômetros do trecho da divisa até Entre Rios, até Esplanada, que praticamente vai fechar esse lote, e mais 21 quilômetros de Feira até Alagoinhas. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos tornar a BR-101 aqui na Bahia uma realidade. Prefeito Colbert, nós não vamos nos esquecer de Feira de Santana, que é o maior entroncamento rodoviário do Nordeste. Vamos prosseguir com a duplicação da 116 na direção de Santanópolis, na direção de Serrinha. E mais do que isso, o governo do presidente Bolsonaro, vai tornar uma realidade, uma grande promessa de muito tempo, o contorno de Feira. Vamos iniciar as obras esse ano do lote 6, de Sobradinho até a pousada da Feira. e esse ano ainda, atendendo seu apelo, prefeito, atendendo as várias reuniões que a gente tem tido com a bancada federal da Bahia, atendendo os vários chamados do ministro de Honroma, nós vamos fazer o contorno o contorno leste também, da Cidade Nova até o Cajueiro. Então, nós vamos fazer os dois contornos. O oeste, a gente começa a obra esse ano. O contorno leste, a gente licita a obra esse ano e ele entra em obra no que vem. Não vamos parar de fazer os investimentos no Estado da Bahia. Fizemos recentemente a licitação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, sem sombra de dúvida. um investimento transformador para este Estado, que no primeiro momento vai atender o setor mineral, mas que depois vai atender também o pujante agronegócio do Estado da Bahia. Serão R$ 3 bilhões de investimentos nessa ferrovia e mais R$ 5 bilhões de investimentos no Porto Sul. A FIOL está se tornando uma realidade. E nesse dia de entrega cabe fazer as nossas homenagens. Primeiro, homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. pela sua coragem, pela sua determinação, pela forma como tem dado a orientação segura ao Ministério da Infraestrutura para que o Ministério faça os investimentos. Eu lembrando aqui que a 116 vai seguir não só até Serrinha, mas depois até Euclides da Cunha. E lembrando de Euclides da Cunha, eu tenho que lembrar que ele disse que o sertanejo é, antes de tudo, forte. O baiano é, antes de tudo, forte. E o presidente Bolsonaro tem trazido para cá a infraestrutura que transforma, tem interiorizado a infraestrutura. Infraestrutura e água por meio do Ministério do Rogério Marinho, que vai transformar os vales secos em vales verdejantes. A infraestrutura que vai transformar os grotões cancelados, que vai arredondar as colinas, que vai permitir a integração e o desenvolvimento, que vai, sobretudo, gerar emprego, que vai salvar vidas. Parabéns à Bahia por essa entrega. Parabéns ao Brasil. Só fazer um registro pelo esquecimento da hora, o meu colega Abílio Santana, deputado federal, aqui também presente, o prefeito Alagoinha, Joaquim Neto, e, óbvio, Roberta Roma, minha amada esposa, Clarice e Joãozinho aqui também presentes na plateia. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pedir para liberar o povo para vir para cá, porque um evento como esse, sem povo, não existe. Eu sempre estarei no meio de vocês. eu vejo uma placa ali que o povo está comigo. É o contrário. Eu é que estou com o povo. Vocês é que dão o norte para nós todos, políticos do Brasil. Nós faremos sempre o que o povo quiser. Tenho certeza disso. é uma satisfação estar aqui na nossa Bahia. A Bahia é onde nasceu o nosso Brasil. E dizer mais, nós estamos em qualquer local dos 8 milhões de quilômetros quadrados. É o nosso compromisso com todos os brasileiros, independente de qual partido ou de quem esteja na frente do governo do Estado. nós não discriminamos ninguém. E nós só podemos fazer algo pela nossa pátria que temos um time de ministros maravilhoso, escolhido pelo critério técnico e porque também temos bancadas federais que nos apoiam em Brasília. e eu teço as minhas homenagens agora aos deputados Abílio Santana, Adolviana, Alex Santana, Cláudio Cajado, João Carlos Bacelar, José Rocha, Paulo Asi e Raimundo Costa. E ao meu velho colega de parlamento, Cobo de Martins, prefeito de Feira, um velho companheiro que sempre esteve ombriado conosco nas missões mais difíceis do parlamento. E daqui a pouco, Cobé, pousarei lá no batalhão da tua cidade, onde ficaremos um pouco lá na pista, pudermos acompanhar, a gente agradece para sentir realmente como é esse povo. Homenagear a nossa prefeita também aqui, Tânia Yoshida, pelo seu posicionamento. Não me interessa o partido dela, eu sei que o coração dela é verde e amarelo e está preocupado com o bem-estar do seu povo. Aqui também, meu velho colega de academia e militar das agulhas negras, Santos Filho, que está na frente do DENIT. O DENIT, de outrora, tão mal falado e hoje se encontra na posição privilegiada. Por quê? Nós demos liberdade para ele trabalhar. E dizer que aqueles que criticaram os cortes nos orçamentos foi cortado sim para a questão técnica, mas com toda certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento. Porque o Brasil não pode e não vai parar. Tenho certeza aí, o povo que está falando que a nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha. Pode ter certeza disso. E dizer mais, está chegando a hora, pessoal, está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre diz que além do vírus tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade com o apoio de todos. a todos na Bahia aqui. Muito obrigado pela oportunidade e pela recepção. E dizer que sempre estaremos juntos em defesa da nossa pátria e da nossa liberdade. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade e até outro momento se Deus quiser. convidamos o presidente da república acompanhado do ministro de estado da infraestrutura e demais autoridades do dispositivo a se posicionar para o deslace da fita de liberação do tráfego. solicitamos a todos os demais participantes a gentileza de permanecer em seus lugares até a completa retirada dos componentes do dispositivo. Nós acompanhamos aí essa cerimônia de entrega de 22 quilômetros de rodovia duplicada na BR-101 que é um dos principais corredores rodoviários do país que atravessa 12 estados. O trecho inaugurado ele liga as cidades de Feira de Santana e Esplanada na Bahia. Bem, agora você acompanha a caminhada do presidente Jair Bolsonaro do local ali da cerimônia do palco até a pista ali da BR propriamente dita onde ele vai fazer o desenlace a inauguração oficial dessa BR desse trecho de 22 quilômetros que acabou de ser inaugurado com a presença do ministro da Cidadania João Roma e também do ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas e também você vê aí nas imagens alguns funcionários participando desse desenlace. Com esta nova inauguração esses 22 quilômetros o motorista passa a contar agora com 58 quilômetros de pistas com capacidade ampliada incrementando a logística de uma região ali na Bahia com fábricas de grande porte como cervejarias fábricas de refrigerantes plantações de eucalipto para a indústria de celulose e carvão vegetal no total o governo federal entregou mais de 180 quilômetros de novas pistas na Bahia em 2021 nos quatro primeiros meses deste ano além desses 22 quilômetros duplicados o Ministério da Infraestrutura e o DENIT entregaram 77 quilômetros de pistas pavimentadas na Bahia você acompanhou portanto o desenlace aí da pista do quilômetro dos 22 quilômetros que foram inaugurados ali na Bahia fica entre Feira de Santana e Esplanada mais exatamente perto do trecho da BR-324 no sentido Alagoinhas esse trecho aí também fica perto no sentido ali indo para Sergipe na divisa com outro estado com Sergipe é um trecho importante para o escoamento da produção local e como disse o próprio ministro Tarcísio Gomes de Freitas durante a cerimônia vai facilitar a vida do motorista vai diminuir o tempo de viagem e também reduzir as mortes nessa rodovia que são bastante comuns por causa do perigo dessa rodovia antes de ser duplicada essas são imagens ao vivo aqui da TV Brasil você acompanhando a participação do presidente Jair Bolsonaro na inauguração aí desses 22 quilômetros de rodovia duplicada na BR-101 como eu já disse um dos principais corredores rodoviários do país atravessando 12 estados do país o trecho inaugurado liga as cidades de Feira de Santana e Esplanada o ministro da infraestrutura no discurso destacou obras entregues na Bahia que vão desde rodovias a melhorias no aeroporto a obra inaugurada vai diminuir o tempo da viagem e também o número de acidentes o ministro citou ainda as próximas obras para serem finalizadas para finalizar a BR-101 ali no estado da Bahia bem a gente fica por aqui